Netinho Grito Que demora porque estou te traindo Que eu não amo você Nem pergunta como foi o meu dia Tá difícil demais essa rotina Não vou aguentar Preciso provar que a amo E tudo que ela pensa é engano Antes que os seus ciúmes Pode tudo acabar Mulher ciumenta Que não me dá sossego Quer saber onde vou Com quem é que eu estou Se tem algum segredo Mulher ciumenta Confia um pouco mais em mim Sou louco por você Não quero te perder Eu nunca te traí Nem pergunta como foi o meu dia Tá difícil demais essa rotina Não vou aguentar Preciso provar que a amo E tudo que ela pensa é engano Antes que os seus ciúmes Pode tudo acabar Pode tudo acabar Mulher ciumenta Que não me dá sossego Quer saber onde vou Com quem é que eu estou Se tem algum segredo Mulher ciumenta Confia um pouco mais em mim Sou louco por você Sou louco por você Não quero te perder Eu nunca te traí Mulher ciumenta Que não me dá sossego Quer saber onde vou Com quem é que eu estou Se tem algum segredo Se tem algum segredo Mulher ciumenta Confia um pouco mais em mim Sou louco por você Não quero te perder Eu nunca te traí Sou louco por você Não quero te perder Eu nunca te traí 와 se sabe Ou nunca te traí Ou nunca te traí Eu nunca te traí Deus te traí Eu nunca te traí